O agro nosso está aqui nessa manhã na horta do Rogério. Bom dia Rogério. Tudo bem aí? Ó, plantando a cebolinha Rogério. Não é por nada não, mas você não está exagerando na cebolinha não. Essa cebola é demais, velho. Rapaz, olha aqui. No frio é bom para vender Rogério. Rogério, faz ideia de quantos canteiros o senhor tem de cebola aqui? 110 canteiros de cebola. Sem contar essas novas aqui, contando elas. Tudo. Aqui ó, 110 canteiros de cebola. É cebolinha para caramba. Isso que você já colheu para caramba, né Rogério? Tá certo. O sisteminha que ele planta aqui, ó. É envergado, mas isso é só para pôr na terra, né Rogério? Depois ela levanta, né? Você passou o riscador, né, que eu estou vendo? Passa o riscador ali para ter uma direção e plantando. Aqui ele está plantando. Aqui os massinhos que ele usa de muda, tá vendo? Tudo massinho de muda. E ele tirou daqui mesmo. O pessoal que acompanha o nosso canal, ele sabe que o Rogério plantava bastante cebolinha. Tinha uns canteiros de cebola aqui. Ele tirou e está aqui, ó. Ele jogou as mudinhas tudo aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Deixa eu encaixar a câmera aqui. Mostrar para vocês como funciona o esquema aqui da cebolinha. Pegou aqui o tucho, ó. Abriu. Se ele quiser, ele pode plantar assim, ó. Uma. Pode plantar com uma. Como ele tem bastante muda aqui, ele planta bastante. Ele planta quatro, cinco. Às vezes até seis. Mas se você quiser plantar com uma, você consegue encher uma roça só com esse tantinho de muda que tem aqui, ó. Tá vendo? Só com esse tantinho de muda, você pode encher tudo isso aqui, ó. Plantando de um em um. Vamos conversar um pouquinho com o Rogério ali. Rogério. O senhor sabe dizer quanto tempo essas mudas podem ficar ali fora da terra? Pouco tempo. Pouco tempo. Não pode ficar muito, não? Pouco tempo. Não pode ficar muito, não? Dez dias. Começa a apodrecer? Ah, então, ó. Pode ficar muito tempo, não, hein? Tá frio, né? É, agora tá frio. O frio ainda segura um pouco, né, Rogério? O sol não dá. Rogério, a gente consegue mandar via correio umas mudas dessas ou não? Não consegue. Consegue não, né? Tem um pessoal que me pede, pô. Fico morrendo de doido pra arrumar um jeito pra mandar muda pro pessoal. Que aqui tem bastante, mas... Podia tentar dar uma arriscada pra ver. Na feira, pô. Só tirar o iPhone pra ele tá bom. É, né? É, porque na verdade ninguém come a raiz, né? A raiz é descartada, mano. Tem jeito. Você sabe a variedade dessa... Dessa cebolinha, Rogério? É cebola fina, né? Que chama aqui, né? Aqui tinha plantado o quê? Cebola também. Cebola pode repetir cultura em cima da outra? Pode. Pode? Não tem problema, né? Rogério, o senhor usa algum veneno aqui pra cebola? Não. Não? Só um veneno vem mata-mato, mas... É, um mata-mato, né? Eu vi ali na frente que tem a cebolinha que tá com mata. Aí você joga o mata-mato. Você não limpa na enxadinha. Tá. Vou mostrar pro pessoal lá como tá ali na frente. Aqui, ó. A plantação de cebolinha dele com... Mas ele falou que tem mais ou menos uns 25 dias que plantou isso daqui. Tá vendo o mato já, ó? O mato já tá chegando. E o mato chega mesmo. Não tem jeito. Mas ali na frente, ele plantou. Já tem mais tempo e já tem mais mato. Aqui, ó. O esterco. Ele aduba aqui só com esterco. Essa cebolinha que eu tava falando, que tá com mato grande. Tá vendo, ó? Vai o taião até lá, ó. Tudo cheio de mato. E ele, ao invés de passar enxadinha, ele joga um veneno pra matar o mato, né? Joga uma espécie de mata-mato. E eu vou perguntar pra ele qual é esse fungicida mata-mato que ele joga aqui. Vamos perguntar pra ele lá. Tá plantando lá no fundo. É, bastante cebolinha, hein? Rogério, eu tô curioso aqui. Qual o mata-mato que o senhor usa ali? Fumizinho? 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 Qual a dosagem? 300 ml? 10 ml. 10 ml? 20 litros d'água. E você tem, assim, uma época que joga ou não? O mato cresceu, aí você joga? O mato cresce, aí dá uma aplicada. Dá com mato pra cima da cebola. É, né? E aí é só na cebola. Você não pode jogar no alface. Não. Não, pra cima da cebola. E no coentro? Também não. Só pra cebola. A falão passa no coentro. Fumizinho é só pra cebola. Não se joga em nenhum outro tipo de cultura. Pelo menos aqui na nossa região, né? Não se joga em nenhum outro tipo de cultura. Não se joga em nenhum outro tipo de cultura. Não se joga em nenhum outro tipo de cultura. Não. Não, por isso. Não, por isso. Aí, o momento, o momento, o momento como você é de um turismo. É um turismo que fica aí, onde você tem que ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.